Deputados, a multiprogramação, recurso possível em transmissões digitais, agora é uma realidade na TV Senado. Pelo sinal aberto, o telespectador pode assistir a até quatro canais ao mesmo tempo. Por enquanto, a novidade alcança o Distrito Federal e cidades do entorno. A programação digital é exibida no canal 51. A democracia ao alcance do controle remoto. A chamada multiprogramação já está disponível em caráter experimental na TV Senado. O sistema permite a transmissão de até quatro canais ao mesmo tempo. Eles vão ser usados, por exemplo, para exibir simultaneamente as comissões da casa que ocorram no mesmo horário. Para conferir a novidade, é preciso um conversor digital ou uma televisão que já venha com equipamento embutido, além de uma antena UHF. Depois, é só fazer a busca automática dos canais pelo controle remoto. Além de escolher o que prefere assistir, o público vai ter acesso à programação com melhor qualidade de som e imagem, superiores até ao DVD. Eu acredito que o Senado está dando mais um grande passo para se comunicar melhor com a sociedade. Que é a obrigação da instituição e dos seus representantes terem um diálogo, terem uma permanente condição de dar satisfação ao seu eleitor, ao cidadão, do trabalho que está sendo feito aqui, que é muito importante e cada dia cresce em volume e em qualidade. A iniciativa de adotar a experiência da multiprogramação em Brasília se soma à decisão da mesa diretora de apoiar o processo de expansão do sinal de TV Senado para todas as capitais brasileiras. E esperamos apenas que o Ministério das Comunicações, que tem colaborado com o Senado, coloque à nossa disposição os devidos canais nas outras capitais do Brasil. Para rever as principais...